Esse vídeo é patrocinado por Filmora9 Quer saber uma curiosidade? Se você voltar lá pros meus vídeos antigos, você vai ver que eles foram editados pelo Wondershare Que é o mesmo programa, só que com outro nome Mundo dá voltas que nem Dark Souls Quando eu comecei o canal, eu não sabia editar vídeo E o Wondershare, desculpa, Filmora Me ajudou muito, porque ele é muito fácil de usar Esse é o primeiro diferencial dele Se você não tem muita habilidade com edição, você não vai ter problema em aprender dele E não só isso, nessas novas versões que ele tá lançando Você pode adicionar efeitos e transições simplesmente com um clique Você clica, puxa e tá lá o negócio É muito prático Outro diferencial é que além de fácil, ele é muito mais barato que os outros programas famosos do mercado É sério, não chega nem a 10% do valor Então, fica aqui a minha recomendação do Filmora9 Link vai tá na descrição, como sempre Agora, vamos pro vídeo Enchim no impacto Ó, se eu botar 20 caixas, vocês assistem comigo, véi? Ou melhor, ó, eu vou gastar 200 pau pra botar 20 caixas Esse preço é horrível e não vale a pena, é uma bosta É que, tipo, falta 20 pra eu ganhar uma lendária Falta muito pouco Ai, tá, e você fez um vídeo falando que você odeia quem paga pela loot box Como eu falei, pessoas são loucas E gente que leva meus vídeos a sério, véi? Eu sou retardado mental, vocês acham que... Não leva o que eu falo a sério, véi? Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Então, bora lá! Eu vou um em um, vocês têm que sofrer, véi Um em um, let's go! Ai, se eu pegar a lendária, eu posso ir direto pra... pra Klee Livro, foda-se Ah, peraí! Esqueci! A gente tem que sentar na mão do vende Calma aí, senta Su! Ok, agora, agora a gente tá pronto pra rezar Let's go! Let's go! Ixi! Desce! VAMO! Vai pegar o Dillo? Que eu já tenho Dourado! Caralho, eu não cheguei até os 20 Ah, eu queria mais a Kiki, mas ok Esse é o que tem pra janta, né? Esse é o que tem pra janta? Ok, ok! That's good, that's good Vamo agora tentar pegar a Klee Vamo pegar a Klee, porra! Vamo pegar a Klee, chat! Eu confio! Bora, chat! Pegar a porra dessa personagem! Bora! Um em um! Vai ficar mais emocionante Ah, me dá a Klee! Não quero a Klee! Me dá! Eu tenho uma teoria, chat! A Klee, ela é uma Loli Correto? Ela é uma Loli No jogo só tem um lugar Que a gente conhece a Loli Uma outra Loli A gente tem que ir no lugar Onde as Lolis trabalham Então vamo lá Onde as Lolis trabalham E lá a gente vai ter mais sorte De pegar a Loli A gente vai Caçar a Loli Indo no habitat natural da Loli Aí ó, a Loli fica aqui Exatamente aqui Só que tem mais uma coisa, chat Quem encontra a Loli É o protagonista Não, a gente tem que encaixar o protagonista E o protagonista é dourado Logo, a gente tem que encaixar todo mundo que é dourado no jogo Sai, sai! Eu tenho que fazer uma culpa pra Loli aparecer, velho Sai, 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 sai Isso, sai, sai, sai Ok, aqui serve Vamo lá Vem, Loli! Droga, não é a Loli Eu te odeio, Suclos Eu não te quero Calma, tem alguma coisa errada ainda Tem alguma coisa errada Qual é o menor personagem do jogo que não é a Loli? A Xing Ling, ela tem o cu Que é pequenininho Então vamo adicionar ela Vamo adicionar também Quem mais é baixo? Vamo lá A gente tá com os personagens mais baixos Pera aí Calma, chat Tem mais uma coisa Ela é um zumbi Zumbis saem A meia-noite Estamos na casa da Loli A meia-noite Com todos baixinhos Agora é a hora, velho Agora é a hora Eu tenho certeza, velho Vai dar certo, velho Vem, Loli Vem! Vem, a Loli Chegamos perto A gente fez alguma coisa errada, velho A gente fez alguma coisa errada A gente pegou um item mágico da Loli A gente não pegou a Loli Tá, o que que tá faltando? O que a gente fez de errado? Pensa, Thales A Loli era de fogo E totalmente a gente precisa de uma anã de fogo Pronto, agora é a hora, chat Não veio Chat, vocês tankam Vocês tankam Uma propaganda aí pra mim, chat Vocês tankam a propaganda, velho A gente precisa de força pra libertar a Loli Pronto, eles tankaram a propaganda Ótimo Agora vamos usar a quest do cartão de crédito Vamos fazer de 10 em 10 Vamos fazer de 10 em 10 agora A gente tá com o poder máximo Vamos lá Vamos recapitular o que a gente tá fazendo aqui A gente tá onde a Loli A segunda Loli vive A gente tá em cima do balcão Pra mostrar que a gente quer ser Esse é o problema A gente tá no lugar que a gente tá sendo alto A gente tem que ser mais baixo Não, peraí Eu tenho uma ideia, chat Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia, chat Eu sei qual o problema Eu sei qual o problema A gente tá muito no alto A gente tem que ser mais baixo do que a Loli A gente tem que ir no porão Onde ficam as Lolis É assim que a gente vai encontrar a Loli A gente vai chegar aqui embaixo No porão da Loli Com esse Loli E mais essa Loli Pronto, duas Lolis juntas No porão da Loli Agora é a hora da fucking Loli Caralho Meu Deus do céu, velho Não acredito que deu certo, velho Eu não acredito Eu não acredito que vai dar certo Se dá certo, mano Meu Deus, velho Deu certo Meu Deus do céu Eu não acredito Não acredito, velho Eu não acredito, velho Deu certo Eu não acredito, velho Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Meu Deus Eu não acredito, velho Eu não acredito Eu não acredito, velho A minha macumba Deu certo, velho Mano A macumba do porão da Loli Deu certo, gente Meu Deus, velho Mano Não, isso vai virar vídeo do canal Essa é a dica Tem que ser passada Pra todo mundo, velho Caralho Eu não acredito, velho Eu não acredito, velho Eu não acredito, velho Deu certo Meu Deus Nossa Eu não tenho palavras, velho Eu tô Velho Eu tô muito Mano do céu, velho Eu zerei o jogo Eu zerei o jogo, velho Eu zerei o jogo Eu zerei o jogo Então o truque era chegar no porão da Loli Esse era o porão Esse era o Ah, chat Eu quero mostrar pra vocês Uma coisa Aqui, ó A coisa mais legal deles É o seguinte, ó Quando eles pulam na água Eles fazem bola de canhão Bola de canhão Bola de canhão Ah, gente Quero mostrar pra vocês Um bug Um bug não Mas é uma coisa engraçada Não tem como machucar o gato, né Mentira Tem sim Só precisa de um personagem Cinco estrelas Aí você pega o gato Aí você faz isso Tchau 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 Tchau